Eita, conseguimos aqui pessoal, tudo isso, na verdade eu quero sim, olha isso aqui pessoal, muito bom, porque a gente acabou de conseguir, caraca, hoje pessoal estamos aqui no touro, eu já descobri pessoal uma coisa muito boa, que vai ajudar a gente bastante aqui nas nossas jornadas, não é? E pessoal, já peço para vocês deixarem aqui embaixo o seu like, se inscrever e ativar o sininho para vocês não perderem mais nada, porque isso aqui é uma coisa muito boa, e vamos lá né pessoal, ah, uma coisa importante também meus amigos, olha aqui na tela, beleza? E pessoal, é o seguinte, esse jogo aqui só é permitido para maiores de 18 anos, jogue sempre por sua conta e risco, e com consciência, vamos lá! E agora pessoal, a gente vai começar aqui, dando uma boa aquecida no nosso pilantra preferido do touro, e vamos ver aqui pessoal, como é que vai estar aqui as coisas referentes a ligações, olha, as ligações tem que começar a acontecer, como vocês podem ver aqui pessoal, olha só, a gente vai ficar fazendo aqui esses giros, que são extremamente rápidos né pessoal? Se a gente ligar aqui o turbo fica mais rápido ainda, e fica muito melhor, olha só aqui beleza, vamos ver aqui pessoal, se a gente vai conseguir mais, boa, ligações ainda não acontecendo pessoal, já vai vir, ai caramba, se já tivesse vindo pessoal, aí eu ia falar que a gente está no caminho bom, agora pessoal, eu vou subir aqui um pouquinho, e já veio olha, já disse para vocês pessoal, a gente já começa aqui, o touro do jeito melhor possível pessoal, Já veio aqui também, beleza, vamos ver aqui pessoal, o que a gente vai conseguir, será que a gente vai conseguir coisa boa? Eu não sei muito bem não pessoal, mas eu espero que venha, vai, vem, 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 completa, completa, completou pessoal, completou, já conseguimos de novo, olha só, meus amigos, eu falei, eu falei, eu sou o melhor aqui do touro, já vai vir outro? Ah tá, se já tivesse vindo pessoal, eu ia ficar maluquinho, vamos ver aqui, boa, a gente está conseguindo muitas combinações importantes, e olha se tivesse vindo ali de novo, eita, caraca pessoal, completamos aqui mais uma vez, Eu disse, isso aqui está muito bugado pessoal, a gente vai conseguir aqui muitas coisas, olha só, vamos ver aqui, eu já achei que ele ia combinar de novo de aparecer pessoal, ia ser logo dois no começo do vídeo, ia ser muito legal, vamos ver aqui pessoal, quanto será que a gente vai conseguir? Aqui ó, boa, ali não dá tanto né pessoal, seria melhor, se tivesse vindo uma combinação que seja mais importante do que essa e tudo mais, mas ok, não vamos reclamar pessoal, porque a gente já está aqui com muita coisa, vamos ver, vamos ver, vamos ver, quanto que a gente vai fazer aqui ó, ah pessoal, agora ele está falhando hein, ai meu Deus, agora vai vir, não é possível, e veio mais uma vez, vamos ver aqui pessoal, quanto será que a gente vai conseguir? Eu espero que a gente consiga bastante, olha, ali não veio nada, vamos ver aqui, vamos ver, eita pessoal, se esse completar, a gente vai estar muito bem, ah não completou, mas ok, vamos ver aqui, ah, isso aqui eu não quero não, não quero, não quero, não quero, pode ir embora, boa, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vem, 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 ah de novo, ah pessoal, então se tiver que completar com esse, pode completar pelo menos, olha, eita, conseguimos aqui pessoal, tudo isso, Na verdade eu quero sim, olha isso aqui pessoal, muito bom, o que a gente acabou de conseguir, caraca, nem eu estava imaginando que a gente ia conseguir aquilo tudo, caramba, a gente teve muita sorte, na verdade a gente tem sorte sempre aqui, quando a gente faz as nossas queridas e melhores situações aqui no touro, não é? Então vamos ver aqui pessoal, como será que vai vir agora mais uma vez, olha, pode parar aqui, na combinação de novo da laranja, que agora eu gostei, eita, isso aqui também é bom, completa, 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 ah, não completou pessoal, foi por muito pouco, veio de novo aqui a bomba, acho que a bomba é bom pessoal, pelo menos, ó, veio de novo, caraca, a gente está tendo muita sorte pessoal, Mas muita sorte mesmo no dourado, caramba, vamos ver aqui pessoal, o que vai acontecer, se vai vir mais coisas, veio ali em cima, era para vir embaixo pessoal, quando sempre vem embaixo, sempre vem mais coisas aqui para a gente, vamos ver aqui, ó, boa, aqui está legal também, ó, aqui mais uma vez, vamos descer aqui, vamos continuar rodando, e olha pessoal, por causa de uma, a gente não conseguiu aquilo ali de novo, que vocês tinham visto, Mas ó, tudo bem, tudo bem, não vou reclamar, a gente está tendo muita sorte seguida aqui, mas vamos ver se vai vir de novo, né, caraca pessoal, mais uma vez o dourado apareceu aqui, caramba, tudo bem, tudo bem, não vou ficar maluco, nem triste, mas vamos ver aqui pessoal, como será que vai vir aqui, ai, 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 pode parar, parou, mas não deu nada, vamos ver pessoal, vamos ver aqui, completa, por favor, completa, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Ah pessoal, deu pouco aqui, mas a gente conseguiu também, um pouquinho mais, olha, a gente já passou, o que a gente começou no começo do vídeo, isso aqui é muito bom pessoal, para a gente, porém, a gente vai ter muito mais oportunidades aqui, até acabar o vídeo, beleza, então olha, vamos ver aqui pessoal, se a gente vai conseguir mais alguma coisa, até o momento, a gente está super bem pessoal, A gente até já poderia terminar o vídeo aqui, com chave de ouro, porque a gente conseguiu muita coisa, olha, vai vir outro? Ah tá, achei que já ia vir mais outra vez, se tivesse vindo pessoal, caramba, eu não queria nem imaginar, porque já ia vir tipo 5 vezes aqui, até o momento do vídeo, isso aqui é muita coisa pessoal, e veio mais uma vez, caramba, vamos ver aqui pessoal, completa, por favor, completa, pessoal, Foi por muito pouco, que não completou, agora vai vir completo, vem, vem completo, por favor, vem completo, veio de novo pessoal, olha só, o tanto que a gente conseguiu aqui, mais uma vez, a gente pessoal, tá muito bom mesmo aqui, no Ox, no dia de hoje, e ainda conseguimos pessoal, mais uma vez, olha, beleza, Vamos continuar aqui ó, vamos ver aqui, boa, de novo pessoal, e vamos ver aqui o restante, vai, 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 vem, 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 ai pessoal, nem sequer veio, e olha pessoal, a gente está aqui, com uma sorte tremenda, e isso aqui é muito bom, boa, já vai fazer aqui essas combinações ali em cima, ali embaixo também, olha só, vamos ver, vamos ver, será que tem mais alguma coisa para entregar pessoal? A gente conseguiu tantas coisas que eu nem sei mais o que falar, porque a gente conseguiu muita coisa mesmo pessoal, vamos ver aqui, ah pessoal, boa, pelo menos faltou dois, eita, agora sim a gente conseguiu mais coisa ainda pessoal, muita coisa de verdade, olha só o tanto que a gente foi parar meus amigos, a gente deu aqui uma sorte muito gigante, E olha pessoal, eu acho que eu vou finalizar o vídeo aqui, porque olha, a gente está tendo muita sorte, e eu não estou a fim de perder nem um pouco aqui o que a gente conseguiu né, então pessoal, esse aqui foi o vídeo, se vocês gostaram já sabe, deixa muito like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever, nem de ativar o sininho, eita, para finalizar aqui o vídeo né, com chave de ouro, esse aqui foi o vídeo, um abração aqui e tchau! E aí